Olá, juntos novamente para mais uma aula dedicada aos alunos do nono ano. Aulas de língua portuguesa para os alunos do nono ano. Sempre antes de sair de casa, certifique que tudo está ok contigo, ok? Não saias de casa se não estás a sentir bem. Mas atenção, sentir-se bem da verdade. Está ok? Nada de artimeis. Então, vamos em frente. Para a aula de hoje, mais uma vez, tu podes assistir a estas aulas com o teu manual do oitavo ano, porque são conteúdos que não foram trabalhados lá no terceiro trimestre. Sirve do teu manual, sirve do teu caderno e sempre que tiveres qualquer dúvida, pergunta ou pesquisa. Começamos a aula de hoje com mais um género. Mais um género. Na outra aula, a gente trabalhou o género instrucional, aquele género que dizes e tu fazes da forma correta. Para esta aula aqui, temos um outro género, que é o género argumentativo. No final desta aula, ou então, depois de trabalhares, estudares ou contactares com o texto argumentativo, tu vais passar a conhecer esse género, tu vais identificar a arquitetura desse género, tu vais caracterizar esse género, tu vais utilizar atos para argumentar e tu vais produzir textos argumentativos. Sempre começamos com um texto. Então, para esse género, está lá um texto que nós vamos trabalhar agora. Todos os homens são intelectuais, pode-se dizer, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Não se pode separar o homem febre do homem sapiença. Todo homem, fora de sua profissão, exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, um artista, um homem de gosto. Participa de uma concepção de mundo, tem uma linha de conduta moral, contribui para manter ou para modificar uma concepção. Isto é, para suscitar novos modos de pensar. Um género muitíssimo, suave, pouca palavra, mas diz tudo. Temos então aqui esse texto do António Gramsci. Procura um pouco sobre esse escritor. Tenta saber que estilo de escrita ele faz. É sempre importante que tu saibas, que tu conheças essas pessoas, para poderes ter uma ideia daquilo que é o conteúdo ou o tema que cada um escreve. O texto tem algumas palavras, das quais podem suscitar alguma dúvida, mas são suaves. Tens aqui. Todos os homens são intelectuais. Usam inteligência. Mas nem todos utilizam essa inteligência na sociedade. Então é qualquer coisa que a gente deve ter que parar e pensar. Não se pode separar o homo febre. O homo febre é aquela capacidade que todos os seres humanos têm de criar, fabricar qualquer coisa, usando ferramentas e acompanhadas de inteligência. É aquela criatividade que o homem tem, com a ferramenta que tem na mão, mais a inteligência. E o homem sapiente tem a ver com a história. Aquele primata lá do paleolito, que deu origem ao homem moderno. Ok? Todo homem fora da sua profissão. Tu tens uma profissão. Estudante. Mas depois de exercitar essa tua profissão, após as aulas, após esse período que estás na escola, tu podes dedicar a tua vida, ou então podes fazer outras coisas, que te deixem como uma forma de homem intelectual ou mulher intelectual. Aqui o género é global. Exerce atividade como ser um artista, um filósofo. Tem gosto? Gostas de futebol? Gostas de cantar? De dançar? É o que está aqui. Participa de uma concepção do mundo. Tem uma linha de conduta moral. Atenção aqui. Contribui para manter ou para modificar uma concepção. Isto é, para suscitar novos modos de pensar. Então, essa última passagem é o foco fundamental dessa produção textual, ou então desse género textual. Já sabes que para entenderes um determinado texto, um determinado conteúdo proposicional de um escritor, tens que sempre que fazer algumas perguntinhas. Ou essas perguntinhas são dadas, ou tu podes sozinho, sozinha, criá-las. Então, na primeira pergunta reflexão, com que intenção comunicativa foi produzido o texto? É só veres a linha textual, o conteúdo que está lá, a forma de falar do texto, e chegarás a essa intenção comunicativa, ou então o objetivo com que se escreveu aquele texto. Qual é o tema do texto? No que é que está centralizado o conteúdo? O que é que tem o Gramsci na mão, para dar vira ao seu texto? Identifica a ideia defendida no texto. Há lá uma ideia. Então, vais identificá-la. E depois vais comprovar com algumas frases ou passagens desse texto. Que opinião tem o autor sobre o tema? Aqui, voltas outra vez a interpretar a mensagem do autor e dizeres que opinião ele tem. Qual é a sua opinião sobre o tema? Extrai os argumentos do texto. Extrair argumentos do texto. Vais ao texto, vais procurar justificativas, formas de convencer ou de persuadir o leitor. Tu és um deles ou uma delas. Vais trair os argumentos. O que é que ele utiliza para argumentar ele? E agora é a tua vez. Qual é a tua opinião sobre o texto? Antes era a opinião do autor, mas agora é a tua opinião. Leias o texto e emite lá um valor ou então uma ideia que tens sobre. Perguntinhas para ajudar-te a refletir. O que é que é um texto argumentativo? É uma produção textual no qual o autor expõe ideias, visando levar o leitor a aceitar o seu ponto de vista a respeito de um assunto. Por outras palavras, tu queres convencer ou tu tens uma ideia e tu queres que essa tua ideia seja aceitada ou seja adquirida por outra pessoa, ou lá em casa, ou na escola, ou num outro lugar. Estás a produzir aquilo que é o texto argumentativo. Dás a ideia. É claro que depois de dares a ideia, tu tens que justificar, porque não é só dizer. E depois argumentares. Ser aí aquilo que é convencedor ou convencedora da tua ideia em relação a um ponto de vista ou então a um assunto. Quais os objetivos desse género textual? Primeira coisa é persuadir o leitor ou a leitora sobre determinada ideia. Persuadir. Aquela técnica que tu tens que ter para chegar até as pessoas e fazer com que essas pessoas aceitem. Tomam a tua ideia como principal ou então como fundamental. Um outro objetivo é convencer o leitor do texto de um determinado ponto de vista. Tu tens uma forma de ver, tu tens uma opinião, tu tens uma ideia sobre e o teu objetivo é convencer. Ok? Então tens que ser convencente. Outro objetivo é constatar uma determinada posição. O leitor, ao fazer a leitura desse texto, ele constata, dá conta de uma determinada posição. Ok? Essa posição é da pessoa que escreveu ou que apresenta o seu tema. Conversar sobre um determinado tema. Certas vezes lá na sala de aula ou lá em casa, há sempre um tema que está a ser conversado, está a ser debatido. Hoje não se fala de outra coisa que não é, mais ou menos, preparar-se ou então evitar para a proteção contra o SARS-CoV-2. É um tema que tu podes, neste momento, dar a tua opinião. Trabalhar com. Características desse género textual. O que é que tu vais encontrar na produção desse texto? O que é que tens lá? Primeiro, baseia-se em um raciocínio. Raciocínio. Ou então, aquilo que te chamas, análise de ideias. Há lá a ideia ou ideias e tu vais utilizar o raciocínio disso. Lógica das coisas. Vem redigido em prosa, com períodos e parágrafos. Já sabes esta técnica. Tem o intuito de persuadir alguém sobre determinada ideia. Lá atrás, há lá uma pergunta para tu dizeres qual é que é a intenção comunicativa desse género do texto. Aqui, repara, o que é que tens? Tem o intuito de persuadir alguém, agir sobre alguém, sobre determinada ideia. Vais dar a ideia e tens que convencer a pessoa. Traz uma tese, uma ideia. Essa tese deve ser clara, simples, fácil de compreender. E o foco, tens que ter, na maior linha de, é o uso dos argumentos. Argumentos que dão ao texto credibilidade. O texto argumentado, um texto forte de argumentos. Tens que saber, tens que dar conta da realidade, da verdade das coisas, para poderes argumentar. Então, aí, credibilidade do texto está fortemente no uso do poder de convencer as pessoas. Tem uma fundamentação lógica. Essa parte corresponde àquilo que é uma ideia, essa ideia lógica, aquilo que nós temos, que é o raciocínio. E contém atos de fala para argumentar. Para fazer as argumentações, tens que utilizar alguns atos de fala para isto. Não te esqueças que tu vais convencer alguém da tua ideia. Que a tua é melhor que a outra, ou, sei lá. Por isso, esses atos de fala é que vão ajudar-te a ser convincente da melhor forma possível. Temos aqui, agora, a arquitetura de um texto argumentativo. Ou seja, antes de fazer um texto argumentativo, tu tens que fazer um plano para lá chegares. E, ao fazer esse plano, tu tens que trabalhar aquilo que é a primeira parte, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A estética ou, então, a arquitetura do texto argumentativo. A entrada, na introdução, o que é que tu vais encontrar, ou, então, o que é que tu tens lá colocado. Tens o tema, que é aquilo que vai ajudar-te a fazer o teu texto. Tens uma tese, que é a ideia que tu vais trabalhar para que a pessoa tome a tua posição. A justificativa. Aqui, tens que ser bem explícito. Que pode ser chamada de argumentação. Depois, tu tens esta parte, que é a parte do desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, tu tens que dar conta dos argumentos. É aí que está a força do teu texto. É aí que está a força da tua persuasão. Levar as pessoas, com os teus argumentos, a aceitar a tua ideia. No final, a conclusão, tu tens que voltar novamente ao tema, mais a observação. Dessa observação, tu podes fazer críticas ou podes dar soluções. As soluções são, nada mais, nada menos, uma forma de tu resolveres o problema. Solucionar, dar ideias, fazer com que as pessoas mudem de comportamento em relação, por exemplo, à situação de agora. Se tu puderes convencer as pessoas com os teus argumentos e com as tuas soluções, bravo, fizeste um espetacular texto argumentativo. Só isso. Teoria, teoria. Ok? Então, tu precisavas fazer isso no texto. Precisas agora fazer isso no texto. Repara que tu tens. Ok? Na parte interdutória, tu tens o quê? O tema. Tu tens a tese, que é a ideia. E depois tens a justificativa. O foco do texto de Gramsci está no homem. Geral. Então, isso significa que o seu tema é o homem. Depois tu tens esta primeira entrada. Todos os homens são intelectuais. Pode-se dizer. Esta é a forma, é a ideia do António. Gramsci. Então, esta primeira parte é a sua tese. Mas, repare que vai argumentando. Nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. É normal, porque cada ser é um ser. Nem todos podem ser artistas. Nem todos podem ser filósofos. Nem todos podem fazer aquilo que pode ser a sua linha de inteligência. Mas, se cada um se esforçar para fazer a sua parte, é e passa a ser mais que um homem intelectual. Não se pode separar o homem febre do homem sapiens. Ele já começa aqui a argumentar. Então, ele já entrou na parte do desenvolvimento, que é a segunda parte da estética ou da arquitetura desse texto. Mas, não se pode separar o homem da inteligência, da criatividade, das ferramentas que ele tem para usar à sua maneira. Ok? Ah, eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso. Não. Tua inteligência. Tua forma de querer. Tua fé. Ajuda ao teu. Então, vá em frente, porque cada um de nós somos um intelectual. Ele vai dizendo, todo homem fora da sua profissão, exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, observa as atividades que ele dá aqui, mas que tu podes acrescentar. É um artista. Ok? Pode ser também um elemento desse grupo. Tem gostos. A gente já falou disto. E participa de uma concepção do mundo. Tem ideia daquilo que é formação ou então aquilo que é o mundo. E por isso ele aqui utiliza aquilo que nós chamamos de desenvolvimento. Então, ele tem o seu tema, tem a sua tese, justificou argumentando a sua tese e já apresenta aqui as suas argumentações. Por último, ele diz. Contribui para manter ou para modificar uma concepção. Isto é, para suscitar novos modos de pensar. Isso quer dizer o quê? Concluindo, ele diz que o homem tem essa ideia de concepção do mundo. Não é assim? Então, ele pode contribuir ou pode modificar. É aquilo que nós temos na prática. É o homem quem faz, é o homem quem cria, é o homem que modifica. Por isso aqui, ele apresenta aquilo que nós chamamos de conclusão. Ele volta para o tema, ele apresenta a sua tese, argumenta, passa as argumentações, volta outra vez para o tema e dá as soluções. Suscitar novos modos de pensar. O texto é curto, mas tem lá tudo. Mas tu podes encontrar um outro texto bem maior, com todas essas que podes falar também, onde vais encontrar mais argumentos. Certas vezes vais encontrar a crítica. É bom fazer a crítica para a gente poder tomar consciência e ver onde é que temos que corrigir, acertar e tens a parte da conclusão que é a parte onde tu tens que solucionar. Tens que ser muito convincente e muito produtivo na apresentação das soluções. É aí que está a tua força. Fizemos a aplicação da arquitetura. Fizemos a aplicação da arquitetura no texto. Tudo isso foi aplicado agora no texto. Eu disse que o gênero argumentativo é o grande, mas dentro desse grande, tu tens os menores. Tens as crónicas, muito especiais para argumentar. Tens os textos publicitários, a publicidade, tu tens o debate. Aquela conversa. Chegou à parte que é aquilo que tu não gostas, que eu gosto e que tu gostas. Não é assim? Então temos. A crónica é um forte exemplo desse género. A gente já mostrou esse sub-género lá dentro. Procura alguma crónica de um dos cronistas ou das cronistas nacionais e, inspirando-o nele ou nela, se for um cronista, se for uma cronista nela, produz um texto argumentativo onde vais desenrolar o tema. O uso abusivo do álcool em Cabo Verde. Então, tu tens o tema, uso abusivo do álcool em Cabo Verde. Aí, tu podes agora trabalhar aquilo que é, não te esqueças de ter atenção, a estrutura, fortes argumentos e soluções. Foca nas soluções. E a linguagem persuasiva. Tu tens que agir. Repito. É fácil dizer assim. É difícil fazer assim. Mas aqui, primeiro é assim, depois para lá. Ok? Então, prime-te para o teu lado primeiro e depois age-te só para o outro. Convença as pessoas de que esse é um mal também e que pode prejudicar. Pode matar. Para a aula de hoje, deste conta que, trabalhou-se ou então se estudou, mais um género textual. Aquilo que nós chamamos de género argumentativo. O próprio nome diz ali, argumentar. Então, esse é um género que, dentro do conteúdo, ou então a mensagem, é cheia de argumentação. Mas, terás também lá dentro, alguns outros elementos. Para além das argumentações, tu tens lá uma ideia. É uma ideia que vem a partir de um tema. Esse tema, ou essa tese, deve ser argumentada de forma convincente. Tu tens de dominar muito conhecimento sobre aquilo que vais argumentar. E não te esqueças de focalizar nas soluções. As soluções é que são as formas da correção. Por isso, os teus argumentativos são fortes para tu convenceres a tua ideia, se queres defender uma ideia. E aí, trabalhar esse género de texto. Preparado, preparada para o sumário? Ok, então vamos ao sumário desta aula. Aula para o nono ano. Sumário. Sumário. Estudo do género. Argumentativo. Desculpa. Então, mais um género para trabalhar. Volto a repetir. Só o que passa aqui não é suficiente. Pesquisa. Leia. Produz. Que é aí que tu vais dominar. É na produção que vais dominar o género argumentativo. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa para o nono ano. Aqui, no Aprender a Estudar em Casa. Manter-te distante não significa que estás a querer estar longe dos teus, das tuas. Não. É que este momento deves praticar. E deves colocar às pessoas também a fazer essa mesma prática. Manter distanciamento. É uma forma de tu protegeres. Tu protegeres os teus. E tu protegerás a humanidade. Assim é que é a cidadania. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.